No curso desta semana você vai conhecer a legislação de inteligência. Quem apresenta as aulas é o professor Estevam Freitas. Ele fala sobre o Sistema Brasileiro de Inteligência e as agências que fazem parte desta estrutura, além da legislação que trata da matéria. É agora no Saber Direito. Vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui no Saber Direito. Eu sou o professor Estevam Freitas. Trabalho aí há 17 anos com preparatório para concurso, dou aula em faculdade. Trabalho com as matérias processo penal, direito administrativo e legislação de inteligência, que é exatamente o que a gente está tratando aqui, ok? O nosso objetivo aqui, dando uma ênfase dentro do direito administrativo, vai ser o que a gente vai analisar aqui, é uma ramificação dentro do direito administrativo, desse sistema brasileiro de inteligência. Vamos pegar um pouquinho do direito penal também relacionado, mas com foco maior dentro do direito administrativo, dentro do sistema de inteligência dos órgãos da administração pública, tá? Então, o que a gente vai analisar aqui, que a gente está fazendo essa análise? Exatamente de como se dá o Sistema Brasileiro de Inteligência, ok? O Sistema Brasileiro de Inteligência. Vimos que a BIM é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, dentro do chamado SISBIM. Então, a partir, para você ficar mais familiarizado com o assunto, o SISBIM é o Sistema Brasileiro de Inteligência, que eu vou chamar pela sigla, que é muito utilizada dentro da área de inteligência, SISBIM. Vimos também que existem vários órgãos que compõem o chamado Sistema Brasileiro de Inteligência. Exemplo, nós temos a Secretaria de Governo da Presidência da República, que vai ser o órgão de coordenação do Sistema Brasileiro de Inteligência. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Então, vamos analisar o seguinte. A BIM, vimos então que a BIM, ela não é uma agência reguladora nem uma agência executiva. A gente já fez essa análise, ela não é uma agência reguladora, ela não é uma agência executiva. Em outras palavras, ela não pertence à administração indireta. Ela vai pertencer à administração direta. E aí, a gente vai fazer uma análise desta divisão interna, de como é que se dá essa administração indireta, a administração direta da presidência, e como é que se dá o papel da BIM dentro da administração direta, e como é que ela faz a comunicação entre os órgãos que vão compor esse chamado Sistema Brasileiro de Inteligência, ok? Vamos lá, então, pessoal. Nesta análise, então, desse Sistema Brasileiro de Inteligência, a BIM, como nós vimos, ele é o órgão central do SISBIM, é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência. Quem é que faz, então, a comunicação entre o Sistema Brasileiro de Inteligência e o órgão de controle externo do sistema, que vai ser o poder legislativo? Vai ser a BIM. Então, lembrando, quem é o órgão de controle externo da atividade de inteligência? É o poder legislativo, através do Congresso Nacional. E que parte do Congresso Nacional que nós temos para fazer essa análise? Os líderes da maioria e minoria do Senado e da Câmara, e presidente das comissões de relações exteriores e defesa nacional de ambas as casas. Eles vão compor o órgão de controle externo da atividade de inteligência. Então, quando o SISBIM, o Sistema Brasileiro de Inteligência, tiver que se comunicar com o órgão de controle externo, quem vai fazer essa comunicação será exatamente a Agência Brasileira de Inteligência. Lembra disso? Será a Agência Brasileira de Inteligência. É ela que vai fazer essa comunicação. Não é a Secretaria de Governo, porque pode ser discutido, um exemplo, se você fosse fazer uma prova sobre o assunto, poderia ser discutido dizendo que seria o órgão de coordenação do sistema. Não é o órgão de coordenação do sistema, é o órgão central. Então, coloque isso na sua cabeça, de forma bem clara. O órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência é a Agência Brasileira de Inteligência, criada em 99 pela Lei 9.8.3 de 99. O órgão de coordenação, que era o Gabinete de Segurança Institucional, isso fica claro, era, porque agora é a Secretaria de Governo da Presidência da República, isso foi modificado aí no último ano. Está claro isso? Então, é importante saber as atualizações, porque quem estuda isso já há algum tempo e não se atualizou, ainda fica ligado ao Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, não é. Agora é a Secretaria de Governo da Presidência, que é o órgão de coordenação. Tranquilo, pessoal? Então, voltando aí. Então, a gente viu que a Bia, então, ela pertence à Presidência da República, que ela não tem aquela autonomia administrativa, mas ela vai ter autonomia dentro o quê? Dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência, que vão ter vários órgãos que vão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência, como está lá no artigo 4 do Decreto 4376 de 2002. Então, segundo o Decreto 4376 de 2002, vão ter vários órgãos que vão compor esse Sistema Brasileiro de Inteligência, como eu citei a ABIN, como eu citei a Secretaria de Governo, como nós vamos ter aí, pessoal, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, dentre vários outros órgãos, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, que são órgãos que vão integrar o Sistema Brasileiro de Inteligência, Controladoria Geral da União, são órgãos que vão se interagir, dentro desse chamado Sistema Brasileiro de Inteligência. Vimos que ele pode, um órgão, se organizar com outro para poder, pessoal, fazer uma determinada operação? Pode. Dentro do sistema pode, sem problema nenhum. Desde que tenha anuência das autoridades máximas de ambos os órgãos. Porque se não tiver anuência das autoridades máximas de ambos os órgãos, nós vamos dizer o quê? Que o ato é ilegal. E a gente viu que existem os requisitos de validade do ato administrativo. Citei, inclusive, quando a gente falou de convalidação do ato administrativo, a autora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma autora importantíssima quando o assunto é convalidação do ato administrativo. Mas vimos que os requisitos de validade do ato administrativo seriam competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O famoso confi formobi. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E que se porventura uma das autoridades máximas de algum dos órgãos que estão fazendo essa operação conjunta, não tivesse anuência deles, nós teríamos um vício quanto à competência. E aí o ato poderia ser anulado, tá bom? E aí nós teríamos um ato anulado. Agora, eu queria fazer uma análise com vocês de algo um pouco mais profundo. Eu falei da Lei 983, falei do Decreto 4376, tá? E eu quero agora com vocês, que é matéria da aula anterior nossa, mas eu quero com vocês aprofundar em um tema importante sobre essa lei e esse decreto. A lei e o decreto, eles vão criar, na verdade, a lei vai criar a ABIN. A ABIN não existia. Quem cria a ABIN é a Lei 983, de 99. Nós tínhamos antes, como eu disse, o chamado SNI, o Serviço Nacional de Informações, que tinha um serviço um pouco diferente. Um exemplo, aqueles que trabalhavam por SNI, eles tinham uma forma de chamar de secretas, que seriam os agentes que trabalhavam por SNI. E tinha aquelas pessoas que colaboravam com o serviço do SNI, que, numa linguagem popular, eles chamavam de cachorros. Era uma linguagem popular, que eles não eram diretamente do Serviço Nacional de Informações, mas contribuíam. Então, quem estava ali dentro era o chamado de secretas. Quem fazia aquela contribuição externa, que não era um agente direto do Estado, eram os chamados cachorros, que buscavam informações, naquela época da ditadura militar, para poder subsidiar as decisões do governo da época. Ok? Porque na Agência Brasileira de Inteligência é diferente. Porque, lembre-se, o SNI nasceu em 1964, o Serviço Nacional de Informações nasceu em 1964, e foi até 1990. De 1990 até 1999, que é o ano da Lei 9883, pessoal, a Casa Civil, que fazia diretamente aí o Serviço de Inteligência, até que se foi criado a Agência Brasileira de Inteligência. Só que a Lei 9883 de 1999 não cria apenas a Agência Brasileira de Inteligência. Ela tem uma outra função. E que função seria essa dessa lei? Vamos lá. A função dessa lei, pessoal, seria também instituir o sistema. Então, quando você chega lá na Lei 9883 de 1999, vocês vão ver o seguinte. Lei que cria a Agência Brasileira de Inteligência e institui o sistema brasileiro de inteligência. Então, se a gente tivesse um questionamento assim, a Lei 9883 de 1999 criou o sistema brasileiro de inteligência? Lógico que não. Se você for analisar o Brasil no Império, logicamente ele já tinha que ter um sistema de inteligência. Brasil do Império. Porque sempre precisa, pessoal, de um sistema de inteligência. Qualquer Estado, ele vai precisar de um sistema de inteligência, nem que seja mínimo. Nós vamos precisar de um sistema de inteligência. Isso é fato. Só que, logicamente, com a evolução dos anos, com o passar dos anos, o Estado vai evoluir. E vai evoluir também o seu sistema de inteligência. Então, hoje a gente vai ter a relação de vários órgãos compondo esse sistema brasileiro de inteligência. Nós temos a Política Nacional de Inteligência, que vai exatamente fazer estudos, pessoal, para analisar a inteligência no Brasil. E, através dessa análise da inteligência no Brasil, pessoal, eles vão criar programas para ampliar, diversificar as formas de se produzir a inteligência no Brasil. Até para poder ficar algo comparado ao que acontece em outros países. Ficou claro isso, pessoal? Para ficar tranquilo quanto ao que acontece em outros países. Então, a lei... A perguntinha. A Lei 9883 criou o sistema brasileiro de inteligência? Não. O SISBIN não foi criado pela Lei 9883. Ela já existia. Nós tínhamos falado do Serviço Nacional de Informações. E, antes mesmo do Serviço Nacional de Informações, nós tínhamos... Exemplo, pessoal, que eu não citei até então. Eu falei do Ministério da Defesa. Mas, quando eu falo assim do Ministério da Defesa, quais são os órgãos que vão representar isso? Nós temos as Forças Armadas. Logicamente, a gente tem Exército, nós temos Marinha, nós temos Aeronáutica, que também vão integrar, não teria como não ser, o nosso sistema brasileiro de inteligência. Por isso que você tem inteligência dentro do Exército, você tem inteligência da Marinha, você tem inteligência da Aeronáutica, como você tem inteligência da Polícia Federal, você tem inteligência da Polícia Rodoviária Federal, você vai ter inteligência das polícias no âmbito do Estado, porque cada Estado, então, vai ter a sua polícia, seja civil, seja militar, e ela também vai ter um departamento de inteligência. Então, a inteligência vai estar ligada praticamente a todos os órgãos, só que um ou outro vai dar um foco maior a essa inteligência. Eu citei muito na última aula, falando sobre inteligência na Polícia Federal e na Agência Brasileira de Inteligência, porque são mais lógicas, porque é o que mais aparece, principalmente a Federal, o que mais aparece na mídia. E, logicamente, a Polícia Civil, no âmbito do Estado, do teu Estado aí que você está assistindo, vai ter também a inteligência aparecendo. Só que é diferente. E por uma análise lógica, é diferente. O que vai chegar para a sociedade? Porque é diferente para quem está dentro dessa área de inteligência. Agora, a sociedade, aquele leigo, aquele que, porventura, não tem o conhecimento desta área de inteligência que a gente está citando aqui, às vezes, fica um pouco confuso quando a gente fala de como se processa essa inteligência. Mesmo para quem tem um exemplo, está estudando direito. Porque a gente não tem uma matéria específica sobre sistema de inteligência. O MASC pode ter uma ou outra faculdade, que, porventura, é uma universidade, que coloca isso como matéria optativa. Mas é difícil a gente ter dentro do currículo básico, daquelas matérias obrigatórias, falar sobre inteligência. O que a gente vê mesmo é o direito administrativo, o direito constitucional, o direito penal, o direito processual penal. E nem vou entrar em nuances do direito civil, tributário e outros, que não vai interessar muito aqui para a nossa matéria. Ok, pessoal? Mas esse sistema vai estar dentro de vários órgãos. Analisando o seguinte, pessoal, verificando o seguinte. Nós temos um exemplo, a polícia civil. Cada Estado vai ter a sua polícia civil. Existe inteligência dentro da polícia? Lógico que existe inteligência também dentro da polícia. Isso é fato. Existe inteligência dentro da polícia. Então, o que a gente vai ter aqui? A polícia civil de São Paulo, a polícia civil do Distrito Federal, a polícia civil do Rio Grande do Norte, a polícia civil do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e assim vai. Eles vão ter o seu sistema de inteligência, o sistema de inteligência integrado. Seja polícia civil, seja polícia militar, eles vão ter inteligência. As forças armadas vão ter sua inteligência, como eu citei, a inteligência da Marinha, a inteligência da Aeronáutica, a inteligência do Exército. Então, eles vão ter também um aparato que vai trazer essa ideia de inteligência, ok? Então, a inteligência vai estar dentro de vários órgãos. Esteve, e nesses órgãos que são mais administrativos? Órgãos mais administrativos, é lógico que a inteligência, ela não vai estar com tanta afinco, tá? Mas órgãos que trabalham com segurança pública, órgãos que trabalham com informações privilegiadas, como, por exemplo, a Receita Federal, quando eu falo privilegiada, dos cidadãos. Logicamente, ele vai ter um departamento ligado à inteligência. A Agência Brasileira de Inteligência, o nome já próprio diz da agência, lógico que tem esse departamento de inteligência. Lembrando que a inteligência, pessoal, é buscar informações. No caso, dentro do sistema de inteligência, é buscar informações para quê? Para subsidiar as decisões do presidente da República. Fica claro isso. Para subsidiar as decisões do presidente da República. Então, e o que é a contra-inteligência? A gente também estudou isso. Contra-inteligência é quando você objetiva o quê? É a atividade que vai objetivar neutralizar a inteligência adversa. E aí a gente faz análise dentro de vários órgãos aí da administração pública, a ideia da chamada contra-inteligência. Ficou claro isso, pessoal? Maravilha. Agora, o que eu quero discutir com vocês. Vimos que a BIA é o órgão central do sistema brasileiro de inteligência. Sabendo que a BIA é o órgão central do sistema brasileiro de inteligência, a gente tem que saber que a secretaria de governo da presidência é o órgão de coordenação. E eu disse a vocês que esses dois órgãos, eles têm uma função diferenciada. E que função diferenciada seria essa? Analise o seguinte. A função diferenciada da BIA a gente já viu como o órgão central do SISBIN, do sistema brasileiro de inteligência, ela vai fazer, um exemplo, a comunicação com o órgão de controle externo da atividade de inteligência. Porém, pessoal, uma análise importante. Qual vai ser, então, uma função, uma função diferenciada, digo a vocês, da Secretaria de Governo da Presidência da República como órgão de coordenação? Nós podemos dar como exemplo, ela vai presidir o Conselho Consultivo. Esse Conselho Consultivo, que ordinariamente, importante isso, o que é ordinário no direito? Ordinário no direito é o normal, importante isso. Ordinariamente no direito é o normal. Então, ordinariamente, vai se reunir três vezes por ano na sede da BIA em Brasília. Ok? A sede da BIA é em Brasília. Vai ter unidades nos estados, mas a sede é em Brasília. Então, o que vai acontecer? Esse Conselho Consultivo, ele vai se reunir três vezes por ano dentro da BIA, na sede da BIA. Pode-se ter outra convocação extraordinária? Pode, sem problema nenhum. E essa convocação extraordinária será feita pelo presidente do Conselho Consultivo. Lembrando que o presidente do Conselho Consultivo é quem? É o chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Outra questão importante. Pode ter convidados de fora? Pode. Qualquer um dos órgãos que vão compor, e aí a gente vai lá para o decreto, porque o decreto 4376 de 2002 é o que vai falar sobre o Conselho Consultivo. Você tem lá a partir do artigo 7º. Eu posso definir artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º. Tudo que eu estou tratando aqui vai estar em três artigos fundamentais. Artigo 7º, artigo 8º e artigo 9º. Que são os três artigos que vão explicar as ideias do Conselho Consultivo. Ok? No decreto 4376 de 2002. Então, o que nós vamos ter lá? Nós vamos ter a composição, vai ter a BIM, logicamente, vai ter, pessoal, a Secretaria de Governo, e nós vamos ter outros órgãos que vão compor o Conselho Consultivo. Esses órgãos, eles podem convidar outros órgãos para poder, importante isso, para poder participar de uma reunião. Tá? Agora, o presidente do Conselho, ele também pode convidar um cidadão, um cidadão de notório conhecimento, para poder fazer o quê? Para poder fazer exatamente, pessoal, participar, desde que esteja fundamentado isso, e ele tenha um conhecimento da área, para poder participar também das reuniões do Conselho Consultivo. Ficou claro, então? Então, uma análise importante, então. Então, nós temos o Conselho Consultivo, presidido pela Secretaria de Governo, e esse Conselho Consultivo, pessoal, ele vai se reunir três vezes, ordinariamente, três vezes por ano, na sede da BIM, em Brasília, e ele vai poder ter os convites. E esses convites, como seriam esses convites? Esses convites seriam feitos pelos órgãos, que integram o Conselho Consultivo, ou também pelo presidente. A diferença é que teria que ser órgãos, das unidades da federação, para poderem serem convidados, se forem entre os integrantes do Conselho Consultivo. Mas o presidente do Conselho Consultivo também pode presidir quem? Pode convidar, na verdade, cidadãos para isso, desde que esteja na área, beleza? Então, vamos para a primeira pergunta aí do aluno. Os órgãos da federação podem compor o Sistema Brasileiro de Inteligência? O que é federação? Primeira análise aí. O que é federação? Nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos o quê? Nós temos as unidades de federação. Nós temos municípios, nós temos os estados, nós temos o Distrito Federal, nós temos a União. Então, União, Estados, DF e Município são chamados entes federativos. São as unidades da federação. Ficou claro? Então, as unidades da federação são os entes federativos. Nesta análise dos entes federativos, a gente viu que o Sistema Brasileiro de Inteligência, a regra que nós temos aqui, é uma análise federal. Não é isso? Nós temos uma análise federal. Se nós temos uma análise federal, os órgãos que vão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência são órgãos federais. Agora, nós podemos ter um órgão da Unidade da Federação compondo o Sistema Brasileiro de Inteligência? Esta é a grande pergunta do colega, do aluno. Vamos lá? Então, a gente vai fazer a seguinte análise, pessoal. É possível? Lógico que é possível. Desde que tenha ajustes, acordos, né? Quando eu falo em ajustes, são acordos e convênios. Ou seja, um exemplo, a Polícia Civil do Distrito Federal, que é polícia, né, no ente federativo do Distrito Federal, pode compor o Sistema Brasileiro de Inteligência através de ajustes e convênios. Mas uma coisa importante, ouvido o órgão de controle externo da atividade de inteligência. O que é ouvido o órgão de controle externo da atividade de inteligência? Ouvido não é pedir autorização, não, hein? Ouvido é informar. Então, entenda isso. Quando eu falo ouvido, é informar. Eu não. Quando a lei e o decreto tratam do assunto, seria o quê, pessoal? Informar. Informar quem? O órgão de controle externo da atividade de inteligência. Tudo bem? Como, pessoal? Informar o órgão. Quem é que faz novamente essa comunicação? Isso você já sabe. Quem faz essa comunicação vai ser quem? Vai ser exatamente, pessoal, a Agência Brasileira de Inteligência, ok? Então, a Agência Brasileira de Inteligência é que vai fazer exatamente essa comunicação com o órgão de controle externo da atividade de inteligência. Então, ele pode compor? Pode. A unidade da federação pode compor? Pode. Mas aí ele vai ter que ter o quê? Uma integração. E essa integração, através de ajustes e convênios, ouvido previamente o órgão de controle externo da atividade de inteligência. Ficou claro isso? Belezinha? Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aí o nosso estudo. Eu estava falando, antes da nossa pergunta, eu estava falando do Conselho Construtivo. Eu queria voltar um pouquinho ao Conselho Construtivo. Vamos lá, então? Então, análise quanto ao Conselho Construtivo. O Conselho Construtivo, então, ele vai ser um conselho que vai se reunir e vai trazer essa ideia dessas políticas de inteligência, para tratar sobre assuntos de políticas de inteligência. Então, o Conselho Construtivo se reunindo, três vezes por ano, em Brasília, na sede da BIM, presidido pela Secretaria de Governo da Presidência da República, que é o órgão de coordenação do Sistema Brasileiro de Inteligência. Ok? Então, lá dentro, eles vão discutir parâmetros. Eles podem fazer reuniões extraordinárias? Podem. As reuniões extraordinárias, aí, não precisa, obrigatoriamente, ser na sede da BIM, Brasília. As ordinárias, sim, porque é definido isso em lei. Mas sempre que convocado por seu presidente ou a requerimento de um dos membros. A reunião extraordinária, ela pode acontecer sempre convocada pelo presidente do Conselho Construtivo ou por requerimento de um dos seus membros. Ok? E aí, você pode ter uma reunião extraordinária, sempre quando for um assunto relevante. Diz que os órgãos que compõem o Conselho Construtivo, eles podem fazer o quê? Eles podem convidar outros órgãos para participar de alguma reunião, de uma pauta. Logicamente, tem que ser feita a determinação da pauta anteriormente, para analisar se eles devem ou não participar dessa reunião. E uma coisa importante, pode ser também um cidadão, uma pessoa de fora que seja convidado. Mas esse convite será feito por quem? Ele já será feito pelo presidente do Conselho Construtivo. Será feito pelo presidente do Conselho Construtivo. Vem uma perguntinha, uma análise aqui, que eu quero fazer com vocês, sobre a questão do controle, controle externo da atividade de inteligência. Vamos lá? Vamos agora discutir um pouco o controle externo da atividade de inteligência. Então, vamos lá, pessoal. Quanto ao controle externo da atividade de inteligência, a gente tem duas análises. Uma, eu já falei um pouco sobre o controle. Eu falei sobre quem faz o controle externo da atividade de inteligência, da atividade em si de inteligência. E a gente viu que ela é feita por quem? Ela é feita pelo Poder Legislativo, através do Congresso Nacional. Beleza? Através do Congresso Nacional. Líderes da maioria e minoria do Senado e da Câmara e presidentes das comissões de relações exteriores e defesa nacional das duas casas. A questão é, o Poder Judiciário também faz o controle externo da atividade de inteligência? Vamos lá, pessoal. O Poder Judiciário também faz, logicamente, o controle externo da atividade de inteligência. Porque qualquer ato, percebam, qualquer ato, ele vai ter o quê? Ele vai ser exatamente controlado pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele não pode se eximir de analisar o quê, pessoal? Qualquer tipo de ilegalidade. Lembra o que diz a própria Constituição Federal? Que toda lesão, ameaça, lesão a direito devem ser avaliados pelo Poder Judiciário. Então, se dentro do sistema brasileiro de inteligência for praticado ilegalidades, essas ilegalidades podem ser levadas a efeito de quem? Do Poder Judiciário, que também vai fazer o controle pessoal dos atos praticados dentro do sistema de inteligência. Então, a gente tem essa análise. Quando a gente fala de controle externo da atividade de inteligência, nós temos o controle externo feito pelo Poder Legislativo e feito também pelo Poder Judiciário. Então, numa análise que se fosse fazer aí, nós temos dois tipos de controle externo. Controle externo realizado pelo Poder Legislativo e controle externo realizado pelo Poder Judiciário. O controle externo realizado pelo Poder Legislativo é, logicamente, um pouco mais político. Não tinha como não ser, pessoal. Se a gente passa por comissão, mesmo que a gente pense que deveria ser uma análise mais técnica, não vai ser. Então, neste caso, quem vai fazer essa análise vai ser um pouco mais política, feita pelo Congresso Nacional. Até porque nós estamos na Casa dos Políticos. A Câmara, que é chamada de Casa do Povo. E o Senado, que vai representar exatamente os Estados brasileiros. Então, neste caso aí, você vai ver que vai ter uma questão mais política. Já em contrapartida, o Poder Judiciário vai ter uma análise mais técnica. Por que o Poder Judiciário vai ter uma análise mais técnica? Porque ele vai ter uma análise quanto à legalidade dos atos praticados dentro do pessoal de uma determinada operação. Exemplo. Vamos imaginar, vou pegar aqui um caso hipotético. Vamos imaginar que a Polícia Federal faz uma determinada investigação, hipoteticamente aqui. Vou citar em uma operação específica. Vamos colocar hipoteticamente. Vamos imaginar que a Polícia Federal fizesse uma determinada operação. E, para fazer essa operação, ela achasse imprescindível, fundamental, que a Polícia Federal pegasse informações com a Agência Brasileira de Inteligência. Tudo bem? Então, a gente está analisando. A Polícia Federal, fazendo uma operação e necessitou, para o seu auxílio, de informações trazidas pela Agência Brasileira de Inteligência. Como que poderia ser esse acordo? Nós já vimos que, na verdade, o acordo, pessoal, seria feito da seguinte forma. A anuência das autoridades máximas dos dois órgãos. Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência. Mas há um questionamento simples a ser feito aí. Como que a gente poderia fazer essa análise? Tá? A legalidade desse ato. Exemplo. Se não houvesse a anuência da autoridade máxima de um dos dois órgãos, o ato não seria ilegal? Então, se chegasse ao Poder Judiciário, vamos imaginar que participando de um inquérito da Polícia Federal, presidido pelo delegado da Polícia Federal, tivesse algumas informações colhidas por oficiais da BIM. Peraí, se não houve anuência e isso chegou a um inquérito, isso pode ser discutido a ilegalidade da prova, pessoal. A gente pode analisar a legalidade da prova. Lembrando que o juiz vai analisar o aspecto probatório e vai analisar se as provas são eivadas de vício ou não são eivadas de vício, ok? E como é que seriam os vícios da prova? A gente pode analisar o seguinte. As provas, elas têm que estar imbuídas de ilegalidade. E se tiver ilegalidade na prova, essa prova deverá ser desentranhada do processo. Isso é o que diz a própria Constituição Federal, é o que diz também o Código de Processo Penal Brasileiro, ok? Prova ilícita deverá ser desentranhada do processo. O que é desentranhar? Tirar das entranhas do processo. Ser retirada do processo, desde que a prova seja ilícita. E nós temos ainda a prova ilícita por derivação. Quando existe a ilicitude de uma prova, que a gente chama de ilicitude originária, que ela também vai trazer ilicitude para aquelas provas derivadas, que a gente chama daquela teoria do fruto da árvore envenenada. Porque se porventura, pessoal, uma prova foi derivada, a prova lista, teoricamente legal, foi derivada de uma ilícita, ela possivelmente será considerada também ilícita. É a chamada teoria da ilicitude por derivação, ou fruto da árvore envenenada. Então, quem vai fazer análise disso é o magistrado. É o magistrado, é o juiz que vai analisar se aquela prova foi obtida de forma lícita ou não. Até porque ela poderia ter sido adquirida de uma forma totalmente diferente do que ela foi. E aí o magistrado pode entender como lista aquela prova. E o que diz a Constituição, o que diz o Código de Processo Penal, que as provas ilícitas deverão ser desentranhadas do processo. Então, muitas provas podem estar ali dentro do processo, obtidas pela polícia judiciária, polícia civil ou polícia federal. Mas se porventura, no caso da polícia federal, teve uma relação com a Agência Brasileira de Inteligência, dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência, e essa relação foi ilegal, essa prova também vai ser imbuída de ilicitude, uma ilicitude originária. E ela vai ter que ser desentranhada do processo. Isso é importante, porque às vezes a gente vê muita coisa, pessoal, e a gente não tem uma sapiência de saber se aquilo ali vai poder ser utilizado ou não dentro de um processo. Então, muitas provas, dependendo de como ela foi obtida, elas não poderão ser utilizadas dentro de um determinado processo. Ok? Então, voltando aí. A gente vai fazer agora exatamente essa análise, que eu quero que vocês entendam, pessoal, dessa ilicitude da prova. A gente estava falando sobre a possibilidade da prova ser utilizada ou não ser utilizada dentro de um determinado processo. Então, a gente viu que a prova, se ela for ilícita, ela deve ser desentranhada do processo. Então, se tem acordos entre órgãos que integram o sistema brasileiro de inteligência e houveram ilicitude, e isso amanhã participar de um inquérito policial, isso vai trazer a ilicitude da prova. Não do inquérito em si. E a gente vai fazer uma análise sobre essa questão do inquérito daqui a pouco. Mas não do inquérito em si, mas da prova. Ok? Então, pessoal, essa é a análise quanto à prova. Vamos, então, para a pergunta, mais uma pergunta de um aluno. Quais as competências dos órgãos que compõem o sistema brasileiro de inteligência? As competências são as seguintes. Primeiro, busca informações. Primeira ideia é a ideia da inteligência, de buscar informações. E buscar informações para quê? Para subsidiar as decisões do presidente da República. Lembrando, pessoal, quem é o destinatário imediato do sistema brasileiro de inteligência? O destinatário imediato do sistema brasileiro de inteligência é o presidente da República. Então, essas informações que serão, vamos imaginar assim, obtidas pelos órgãos que integram o sistema brasileiro de inteligência, eles devem disseminar. Quando eu falo disseminar, não entendo passar isso para a sociedade. Não é isso. Até porque essas informações, elas serão, em certo ponto, em grau de sigilo. Elas serão sigilosas. É o que nós chamamos de assuntos sensíveis. O que seriam os assuntos sensíveis? Aqueles que precisam ter um certo grau de sigilo. Seriam informações sensíveis, assuntos sensíveis. São aqueles que precisam ter um certo grau de sigilo. Então, esses órgãos que integram o sistema brasileiro de inteligência, eles vão ter que disseminar entre eles essas informações. para que vários órgãos tenham conhecimento daquelas informações ali, para poder melhorar a política nacional de inteligência dentro de cada órgão. Mas o destinatário imediato desses elementos probatórios, desses elementos de inteligência, seria o presidente da República. Respondendo a questão, seria isso. Agora, voltando um pouco à ideia do que a gente estava falando, da licitude da prova ou não, obtida, pessoal, é importante a gente analisar a fase do inquérito e a fase do processo. Por quê? O inquérito é uma peça administrativa. Olha a análise. O inquérito policial é uma peça administrativa. Sendo uma peça administrativa, ela deve respeitar os requisitos de validade do ato administrativo. Mas a pergunta é, o vício de um inquérito vai transcender ao processo? É um questionamento. Vício do inquérito transcende ao processo? Em regra, não. Por quê? Porque o inquérito é dispensável. Essa peça administrativa, o inquérito policial, é uma peça dispensável para a propositura da ação penal. Estevam, o que não ficou muito claro, para o Ministério Público oferecer uma peça acusatória, não seria necessário o inquérito policial? Não seria imprescindível o inquérito policial? Não, não é imprescindível o inquérito policial, não. Essa peça administrativa, ela é dispensável. Tanto ela é dispensável, pessoal, porque a gente está falando em duas análises. Inquérito, fase administrativa. Na verdade, a única parte do inquérito que seria uma fase mais processual seria o seu prazo. Agora, o inquérito é uma peça administrativa. Já a ação é uma peça processual. E a gente faz uma análise diferenciada quanto a isso. E como é que a gente pode diferenciar isso? Vamos lá, então. A análise que a gente pode fazer é a seguinte. O delegado de polícia é aquele que vai presidir o inquérito. Existe somente inquérito policial? Não. Existe outro tipo de inquérito. Existe inquérito ministerial, existe inquérito judicial, existe inquérito pessoal militar, existe inquérito parlamentar, que é feito por comissão parlamentar de inquérito. Então, nós temos outros inquéritos que são chamados não policiais. Um exemplo, o inquérito ministerial, que é aquele inquérito ministerial presidido pelo Ministério Público. Ou seja, o membro do Ministério Público, ele pode o quê, pessoal? Ele pode fazer a investigação e ele pode também oferecer a peça acusatória. Ele não está impedido nem é suspeito para o oferecimento da peça acusatória. Mas vamos analisar a ilicitude de uma prova adquirida ainda na fase do inquérito policial. Se você tem uma prova adquirida dentro dessas nuances que nós falamos, de uma operação que era feita entre órgãos que compõem o sistema brasileiro de inteligência, mas não tinha anuência de uma das autoridades máximas de um dos órgãos, há uma ilegalidade. Mas essa prova foi colocada no inquérito policial. Se essa prova foi colocada no inquérito policial, ela possivelmente vai servir como base para o oferecimento da peça acusatória à denúncia. E aí o que vai analisar? O promotor, ao oferecer a peça acusatória, ele vai analisar as chamadas condições da ação, legitimidade de causa, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido. E vai ser recebido por quem? Pelo juiz, analisando também as condições da ação. Então, a questão é, quem vai analisar a legalidade da prova, ao final de tudo, é o magistrado, é o juiz, porque não existe hierarquia entre os elementos probatórios. É o juiz, pela sua livre convicção da prova, que vai analisar as provas dos autos. Logicamente, ele analisando que a prova é ilegal, possivelmente as partes vão pedir isso, um exemplo, se a defesa verifica que a prova é obtida de forma ilegal, o próprio advogado de defesa, ele vai pedir, pessoal, dizendo que seja retirado a prova do inquérito, na verdade, já do processo, e aí o juiz vai fazer a análise e verificar se a prova deve ou não sair do inquérito, do processo, porque se ela for ilegal, ela deve ser realmente desentranhada do processo. E aí vai ter um vício, pessoal, que a gente vai analisar, mesmo que seja ainda na fase do inquérito policial, que não vai invalir o inquérito. E por que não invalir o inquérito? Porque ela é peça administrativa e lembrando que essa peça administrativa, ela é dispensável. Não invalida o inquérito, mas vai ser retirado do processo as provas que serão consideradas ilícitas. Então, a gente tem que fazer essa análise, mesmo ainda dentro da concepção de sistema brasileiro de inteligência, a gente tem que fazer essa análise quanto, pessoal, a licitude das provas obtidas aí e quanto ao controle feito pelo poder judiciário, tá? Quanto ao controle realizado pelo poder judiciário. Ficou claro isso? Lembrando, um exemplo. O decreto 4376 de 2002, ele vai falar lá, um exemplo, no artigo 10, sobre competências da Agência Brasileira de Inteligência. A gente já viu uma fundamental, que é exatamente ela exercer a função de órgão central do sistema brasileiro de inteligência. Mas qualquer órgão que, porventura, participe do sistema, ele necessariamente precisa de quê, pessoal? Ele necessita respeitar a legalidade. A própria lei vai dizer isso. Tem que respeitar a legalidade, tem que respeitar, um exemplo, a Constituição Federal, tem que respeitar as leis, tem que respeitar os tratados internacionais. Então, o sistema brasileiro de inteligência, ele deve respeito a três pilares fundamentais. Ele deve respeitar, primeiro, a nossa Constituição Federal. Ele deve respeitar as leis, que nós chamamos de leis infraconstitucionais. E também deve respeitar, pessoal, as normas internacionais e que o Brasil seja signatário. Os tratados e os acordos de direito internacional. também devem respeitar os tratados e os acordos de direito internacional. Ficou claro isso? Beleza? Então, lógico que o Poder Judiciário vai ter um controle bem amplo disso. Mais amplo quando a gente falar de quê? Quando a gente falar da legalidade do ato administrativo. Tudo bem? Uma coisa importante a tratar também, pessoal, é sobre a questão do acesso a informações que nós temos acerca desse sistema brasileiro de inteligência. E aí a gente vai falar um pouquinho da nossa Constituição Federal. Vamos lá? A nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 33, fala do acesso à informação. Repetindo, artigo 5º, inciso 33 da nossa Constituição Federal, ela vai falar de acesso à informação. Ela vai falar assim, parafraseando a nossa Constituição. Todo mundo tem direito a acesso a informações. Ou seja, a publicidade pessoal do ato seria a regra e não uma exceção. Então, a publicidade nós temos como regra. Então, a publicidade é a regra. Mas tem exceção? Tem. Ela não é absoluta. É o que nós chamamos, em latim, de iuris tanto. Ela é relativa. Por quê? Quando for imprescindível para a defesa do Estado e da sociedade, percebam, quando for imprescindível para a defesa do Estado e da sociedade, o ato poderá ser considerado, percebam, sigiloso. Quando for imprescindível para a defesa do Estado e da sociedade, o ato deverá ser sigiloso. Logicamente, esse sigilo não é total. Um exemplo, pode um órgão do Poder Judiciário solicitar a vista de um documento considerado sigiloso? Lógico, porque senão isso iria contra o chamado Estado Democrático de Direito. Então, o Poder Judiciário pode fazer essa análise, como também quem tem acesso aos documentos que estão ali, pessoal, ligados, que estão sobre a guarda desses órgãos que têm o sigilo dos documentos. Mas o Poder Judiciário pode ter vista do documento, logicamente o juiz responde se ele der publicidade a isso, mas ele pode ter visto o documento exatamente para verificar se existe um teor ilegal ou não. Isso vai ser uma visão, um poder que o Poder Judiciário vai ter para fazer essa análise. Mas a nossa Constituição é clara ao dizer que realmente a publicidade é a regra, mas excepcionalmente nós temos também a possibilidade do sigilo. E quando eu falo de documentos sensíveis, e aí você tem que memorizar essa expressão sensíveis, são aqueles documentos em que você não deve dar publicidade. E aí, novamente, questiono vocês, pessoal, provoco vocês aí. A análise é a seguinte. O sistema brasileiro de inteligência, ele trabalha com informações muitas vezes privilegiadas. E essas informações devem ser sigilosas? Sim ou não? Vamos lá. Enquanto dentro do sistema brasileiro de inteligência, lógico que essas informações deverão ser sigilosas. Só vai interessar para os órgãos que compõem o sistema de inteligência. Só vai interessar para os órgãos que compõem o sistema de inteligência. Mas isso não quer dizer que um órgão do Poder Legislativo não possa ter acesso a essa informação. Pode ter essa informação através do controle externo que a gente falou que é feito pelo Congresso Nacional. E, além disso, ele pode ser feito também, pessoal, através de uma comissão parlamentar de inquérito, de uma CPI. Dentro da ideia do Poder Judiciário, a gente também vai ter essa mesma análise. E que análise seria essa? Um juiz solicitar a vista de uma informação dada dentro do chamado Sistema Brasileiro de Inteligência. E aí, logicamente, todos aqueles que tiverem acesso à informação que é considerada sigilosa, devem manter a ideia do sigilo. Ok? Devem manter a ideia do sigilo. Porque, se não aquele que tem o contato com a informação e dissemina essa informação considerada sigilosa, ele pode responder por esse ato. Ele pode responder administrativamente e pode responder também penalmente pelo vazamento dessa informação. Não somente o Poder Judiciário, não somente o Poder Legislativo, inclusive os órgãos que integram o Sistema Brasileiro de Inteligência. Imagina, então, o oficial da BIM, tá? A gente vai ver isso mais à frente, aulas mais à frente, a gente vai ver a estrutura interna da BIM, quando a gente fala de cargos. Mas um dos cargos é o oficial de inteligência. Vamos imaginar um oficial de inteligência da BIM que, tendo uma informação dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência, ele passa essa informação, pessoal. Isso é certo? Não. Ele vai responder? Vai. Sendo um servidor da Agência Brasileira de Inteligência, ele é um servidor federal. Sendo um servidor federal, ele vai respeitar uma lei federal que trata dos servidores públicos. E que lei é essa? Lei 8.112 de 1990. A Lei 8.112 de 1990 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Então, ele tem que respeitar, pessoal, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, a Lei 8.112 de 1990. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer uma outra análise. Ele pode responder também penalmente, porque ele é um agente público. Só que lá no Código Penal, artigo 327, Código Penal, artigo 327, nós temos o conceito de funcionário público. E para o Código Penal, lá no artigo 327, funcionário público é o quê? Para efeitos penais, funcionário público é todo aquele que exerce algum tipo de função pública, seja ela, inclusive, transitória. Transitória ou não, se ele exerce algum tipo de função pública, ele é considerado funcionário público. Para o direito administrativo, a gente coloca como agente público. Então, a gente pode fazer aquele paralelo, né? Que para o direito administrativo, nós temos o agente público e para o direito penal, nós temos o chamado funcionário público. Mas olha a análise que eu estou falando para vocês. O camarada que, porventura, o oficial de inteligência, que dissemina, que divulga a informação que ele não pode, ele pode perder o cargo na forma administrativa, inclusive, ser penalizado criminalmente. Ficou claro isso, pessoal? Então, essa análise que a gente tem que ter é, novamente, quanto ao controle da legalidade do ato. Beleza? Vamos, então, para mais uma pergunta aí dos alunos. A BIM pode fazer escuta telefônica? Vamos lá, essa é a pergunta que mais me fazem, pessoal. Se a BIM pode fazer escuta telefônica. Porque isso era normal acontecer, eu não falo normal dentro da legalidade, que a gente estava no Estado diferenciado no Estado da ditadura militar, quando foi criado o Serviço Nacional de Informações na ditadura militar em 1964. Porém, quando acabou a SNI, exatamente foi extinto, porque ele tinha certos poderes que não eram bem vistos pelo sistema democrático de direito. É tanto que a nossa Constituição de 88, o Serviço Nacional de Informação é extinto em 90, dois anos depois. Só nove anos depois, em 1999, é criado a Agência Brasileira de Inteligência. E aí o questionamento é, a Agência Brasileira de Inteligência, ela pode fazer escuta telefônica? Não, a resposta é essa. Ela não tem competência para fazer escuta telefônica. E como é que dá esse procedimento de escuta telefônica? De forma simples, que o objetivo dessa aula hoje aqui não é de falar de escuta telefônica, mas para responder a pergunta do aluno, eu vou fazer uma referência rápida aqui. Quem determina escuta telefônica é o judiciário, ok? É o juiz que determina a realização de uma escuta telefônica. E essa escuta telefônica, ela será cumprida por quem? Pela polícia judiciária. Polícia civil, se for no âmbito do Estado, e polícia federal, no âmbito federal. Então, quem determina é juiz. Quem expede a possibilidade de fazer uma escuta telefônica é juiz. E é importante falar, dentro dos elementos probatórios, que a escuta telefônica é uma via de exceção. Estevam, seja mais claro. A escuta telefônica é uma via de exceção porque ela deve ser feita quando não achou outros elementos probatórios suficientes para um exemplo, para se embasar uma denúncia ou algo do tipo. Porque se você já tem outros elementos suficientes, não há que se falar da necessidade de fazer uma escuta telefônica. Por isso que a gente chama de via de exceção. Via de exceção porque, muitas vezes, não haverá necessidade, importante isso, não haverá necessidade, pessoal, de se fazer escuta telefônica. A escuta telefônica vai ter trâmites a serem seguidos e será determinado por juiz, ou seja, tem uma reserva de jurisdição, e realizado por polícia judiciária, seja federal, seja estadual. Falando em polícia judiciária, pessoal, já saindo aí da resposta que foi dada ao aluno, falando em polícia judiciária, a gente tem que ter um cuidado. Uma vez me perguntaram assim, professor Estevam, você gosta de ser professor interessante, né? Como eu falei para vocês, muitos anos trabalhando, 17 anos trabalhando, dando aula, ministrando aula, curso no Brasil inteiro, e sempre vêm perguntas que marcam, ou são perguntas que são reiteradas, ou perguntas que marcam de uma forma que a gente sempre está repassando, porque pode ser a dúvida de outras pessoas, pode ser dúvida de vocês aí que estão aqui, ligados ao nosso canal. O que vai acontecer, pessoal? A Polícia Federal é Polícia Civil? Me fizeram essa pergunta, isso também foi matéria de uma prova de concurso. A Polícia Federal é Polícia Civil? Sim. Por quê? Nós temos a Polícia Civil e nós temos a Polícia Militar. Só que a gente não tem uma Polícia Militar Federal. O que a gente tem no âmbito federal são as Forças Armadas. Polícia que nós temos no âmbito federal é a Polícia Federal, mas, na verdade, ela é uma Polícia Civil Federal, ok? Polícia Civil Federal. Então, qual seria a diferença dessa Polícia Civil Federal para a Polícia Civil Estadual? Vamos lá. Nós temos a Polícia Civil Federal e nós temos a Polícia Civil Estadual. Então, cada Estado vai ter a sua Polícia Civil, ok? Cada Estado vai ter a sua Polícia Civil. Então, nós temos, por exemplo, a Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Civil de São Paulo. Então, nós temos a Polícia Civil, com competência para investigar aqueles determinados crimes ligados ao Estado. Agora, nós temos a Polícia Federal, que também é uma Polícia Civil Federal. Mas por que a gente não chama de Polícia Civil Federal? Por que a gente chama apenas de Polícia Federal? Por uma questão lógica. Não tem Polícia Militar Federal. Se não tem Polícia Militar Federal, não há que se fazer diferenciação. Uma questão, um exemplo fundamental. A gente fala em Polícia Civil do Estado porque existe a Polícia Militar. Vamos nos imaginar que não existisse a Polícia Militar. A gente chamaria de quê? No âmbito do Estado, a Polícia do Estado. A Polícia Civil, sendo uma polícia só, a gente chamaria de quê? Polícia do Estado. A gente chama de Polícia Civil por quê? Porque a gente tem uma outra polícia para diferenciar da Polícia Militar, ok? Para diferenciar da Polícia Militar. Essa é a grande questão. Ficou claro isso, pessoal? Então, se era a sua dúvida, a gente chama a Polícia Federal também é Polícia Civil. Porque a gente só tem dois tipos de polícia, ou é Polícia Civil ou é Polícia Militar. Como a gente não tem Polícia Militar no âmbito federal, a gente vai chamar apenas de Polícia Federal. Mas, lógico que ela é uma Polícia Civil. É tanto um exemplo que a Polícia Federal, ela é regulada pela mesma lei que é regulada os oficiais da BIM. A Lei 8.112 de 90. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Então, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União vai valer tanto para quem, pessoal? Vai valer tanto para todos os órgãos federais, que seja da chamada administração direta, ou seja da chamada administração indireta, que é a chamada, pessoal, das pessoas jurídicas de direito público. Porque nas pessoas jurídicas de direito privado, das empresas públicas, sociedade de economia mista, aí a gente já vai ter diferente. A gente vai ter o quê? A CLT, eles seriam regidos pela consolidação das leis trabalhistas. Ficou claro, então? Então, em resumo, o que a gente viu aqui nessa aula, pessoal? O resumo da nossa aula foi o seguinte. Nós continuamos estudando a Lei 9.883 de 99, a lei que criou a Agência Brasileira de Inteligência e instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência. A gente continuou falando sobre o Decreto 4376 de 2002 e falamos sobre o Conselho Construtivo, falamos da possibilidade da BIM fazer ou não escuta telefônica, falamos sobre o controle externo do Sistema Brasileiro de Inteligência, feito pelo Congresso Nacional e feito também pelo Poder Judiciário. No nosso próximo aula, nós vamos falar sobre a questão da estrutura interna da Agência Brasileira de Inteligência. A gente vai falar da Lei 11.776 de 2008, vamos falar também do Decreto 6408 de 2008, vai falar do quê? Da estrutura interna dos departamentos da BIM, como também da estrutura de cargos da Agência Brasileira de Inteligência, ok? Então, até a próxima aula, pessoal. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, é saberdireito.stf.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, que aparece aí na sua tela. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti